Existem grupos que trabalham anos a fio para atingirem o topo e quando atingem despontam problemas e cisões. Os Plus 44, numa referência ao indicativo telefónico do Reino Unido, nascem no decurso da suspensão de atividades dos Blink-182 e no momento em que os seus últimos discos somavam sucessos atrás de sucessos. Tom DeLonge formou os Angels and Airwaves, enquanto Mark Opus e Travis Barker optaram por continuar juntos nesta nova banda e lançam agora, em novembro de 2006, o seu primeiro álbum, When Your Heart Stops Beating. A linha musical segue o percurso lógico do projeto anterior com pop-punk, rock alternativo e uma pitada de eletrónica. As canções têm a letras de um teor mais pessoal e as músicas possuem uma forte componente melódica. Deste disco destacamos o radiofónico Lack & Trope, a excelente e cativante batida de One 55 e o tema-título e primeira amostra promocional deste álbum, When Your Heart Stops Beating.